Ô Henrique, o que é isso daí na sua bolsa? Tinha um pacote de bala lá que tava pra vencer no mercadinho do meu pai, daí ele deu pra trazer aqui na sala pra nós dividir pra turma. Vamos dividir com nós aí, Henrique. Mas quanto que vai dar de cada um, então? Mas você não aprendeu divisão ainda, Henrique, dá essa bala aqui. Divide aí, então, vai, mas já tem três no meu bolso mesmo. Vamos lá, deixa eu ver, então tem 48, mas já botou três no seu bolso, 45, né? Então vamos pensar aqui, ó, tinha 48 balas, você tirou três que tá dentro do seu bolso. Então sobrou 45 balas. Agora nós temos que dividir 45 balas pra quantos mesmo, Daniel? Você falou 30 alunos na sala? Mas você contou, Henrique? Ah, tá, 30, tá bom, vai lá. Vai ser uma vezes 30 aqui, dá 30, sobram 15 de resto. 15 dividido pra 30 não dá, então transforma em 150 e coloca a vírgula. Aqui é 150 décimos, tá? 150 dividido pra 30 vai ser 5. 5 vezes 30, 150, resto zero. Então aqui, ó, vai dar uma bala e meia pra cada um. Mas eu já tenho uma ideia genial. Ao invés de vocês terem que cortar a bala no meio, vocês pegam uma de cada e o resto fica pra mim. Esperta essa professora, hein? Quantas balas vão ficar pra mim? Coloca aí nos comentários.